Último dia do ano, você já deve estar se preparando para o Réveillon, tá com a champanhe e a taça na mão e eu resolvi trazer aqui um vídeo relacionado a balanceamento de carteira, o que eu faço no fechamento do ano com os meus investimentos. Então não sai daí! Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e toda vez que acaba o ano, chega bem no final, o que mais a gente vê é aquela loucura, querer saber se eu bati o mercado, como foi o ano, então ganhei mais com o vizinho, mais com o amigo, mais com aquele influenciador que bateu o Ibovespa, sei lá quantos por cento e eu falo pra você que nada disso importa pro crescimento financeiro, é até legal fazer, mas nada disso importa. O que eu vou trazer, o que eu faço aqui é o seguinte, é o meu rebalanceamento de carteira, o meu fechamento de carteira e se necessário um rebalanceamento. Tá, e o que é esse fechamento da carteira? Você imagina que você tá investindo, então você já tem lá pré-estabelecido, renda fixa, ações brasileiras, fundo imobiliário, ações americanas, REIT, caixa, renda fixa de longo prazo, então você já tem uma carteira pré-estabelecida. Fechou o ano, eu sempre pego o valor do mercado, último dia do mês, fechamento das ações, fechamento de todos os valores de título, e eu preencho de uma maneira bem simples, uma planilha bem simples, quanto mais simples você fizer, mais funcional fica, e eu preencho com qual é o meu objetivo e como tá hoje. Vou mostrar na tela aqui que fica mais fácil de entender. Aqui uma planilha, é só de exemplo, não é a minha planilha essa aqui, mas por exemplo, fundo imobiliário, ações brasileiras, coloquei aqui REIT, americano, ações americanas, renda fixa de longo prazo, que seria aquele CDB que o dinheiro fica trancado lá, um tesouro IPCA, e coloquei caixa. Vamos supor que eu tracei esse objetivo, ter esse peso pra cada classe de ativo. E eu pego o fechamento e vejo, atualmente eu tô com 30 em fundo imobiliário, 45 em ações brasileiras, 5 em REIT, 5 em ações americanas, 10 pra renda fixa de longo prazo e 5 pra caixa. Então eu tenho aqui uma defasagem, eu tenho algumas classes que estão sobrando, o peso tá acima, outras classes que estão abaixo do peso estabelecido. Essa planilha você pode fazer até à mão, você vê que ela é muito simples, quem não gosta de mexer com Excel, eu sou fã de Excel, mas quem não gosta de mexer em Excel, você pode fazê-la à mão, que funciona do mesmo jeito. Então nesse fechamento, você vai dar uma analisada como um todo a sua carteira, vê se ainda faz sentido aquele percentual que você estabeleceu de ações, fundo imobiliário, o que for, pô, vou manter esse percentual pro próximo ano, beleza, como que eu vou fazer pra balancear agora? O ideal é que todo o balançamento de carteira seja feito através dos novos aportes, sem venda de nada. No nosso exemplo aqui, a gente viu que a ação está muito acima, teoricamente você vende o que está acima e compra o que está abaixo, mas eu sempre trago aqui que o melhor dos mundos é nos seus próximos aportes, você vai aportando o que ficou pra trás, até que vai balancear de novo a sua carteira. Quando que seria inevitável vender? Quando uma classe dispara demais, de maneira que o teu aporte, você pode aportar ali, vai depender muito do valor do aporte, em relação ao valor que você já tem em carteira, vamos supor que você tem um valor muito alto em carteira, o teu aporte não é tão alto, então você vai aportar ali durante o ano inteiro que vem e não vai conseguir balancear. Aí é um sinal realmente que talvez, ou subiu muito em uma classe, ou caiu muito a outra, e se aquilo continua fazendo sentido àquela classe de ativo, você venda um pouco e acabe comprando o que ficou pra trás. Lembrando, pra tomar cuidado, se for ações, tomar cuidado que dentro, até 20 mil por mês, vendendo ações, você não paga imposto de renda sobre o ganho de capital. Então se você for vender mais, vê se não vale a pena vender até 20 dentro do mês, e vender um pouco no mês seguinte. Fundo imobiliário, eu evito vender ao máximo, porque o fundo imobiliário não tem essa isenção. Vendeu, teve ganho, imposto de renda em cima, sobre o ganho de capital. Então eu evito vender ao máximo, porque esses impostos, essas coisas que vai comendo a rentabilidade da gente no longo prazo faz diferença. Renda fixa, se fosse ao contrário do nosso exemplo, mesma coisa, você vai vender um CDB, dando um exemplo de CDB aqui, ou um Tesouro Selic, se faz pouco tempo que está com o dinheiro ali, você vai pagar 22,5% sobre o ganho daquela rentabilidade. Se você consegue ir só aportando sem vender, você já não pagou esse imposto. Ou o máximo que você consegue deixar lá, de acordo com a tabela regressiva, ele vai cair nesse imposto. Quanto mais tempo você deixa, menos imposto. Chega até 15%. Então de 22,5% a 15%, dá uma diferença grande de imposto sobre os seus ganhos. Então, evitar vender ao último. Só vender, caso realmente o teu aporte vai demorar muito para balancear. Uma classe de ação subiu muito, por exemplo, tivemos agora uma alta recente. Então pode ser que tenha desbalanceado um pouco a carteira de muita gente aí. Mas o conselho que eu te dou para fazer hoje, último dia do ano aí, tem aí um feriado prolongado, é que use esse tempo para descansar, use esse tempo para divertir, praticar um esporte, curtir família e amigo, para quem vai viajar, juízo. Deixa para fazer esse fechamento aí ao longo do mês de janeiro. não fica desperdiçando o tempo livre aí com família, com todo mundo para poder ficar focado só em investimento. Isso aqui é legal, é muito bom estudar, mas a partir do momento que ele começa trazendo a dor de cabeça, ele já está custando caro. Então, use esse momento aí para relaxar. Beleza? No mais, desejar um feliz ano novo, desejar um feliz 2021, que venha melhor que 2020. Se bem que estou vendo muita gente tirar muito bom proveito das dificuldades, isso é legal. Eu particularmente criei muita coisa nova nesse ano de 2020. Esse canal foi criado agora em 2020. Meu primeiro vídeo foi em 2020 e depois em abril eu resolvi realmente levar o canal de forma séria, de forma mais profissional. Quem acompanha desde o começo deve ter visto a evolução de tudo aí. Estou aqui para ajudar, só deixar no comentário qualquer dúvida. Vou deixar um e-mail aí para poder, quem tiver uma dúvida específica, pode mandar que eu ajudo. Tento responder todo mundo assim o mais rápido possível. Então vou ficando por aqui. Valeu!